Olha galera, aqui no meu jardim tem um sapo enorme, um sapo curungu Aqui no meu quintal, vocês estão vendo? Ele é enorme, tá vendo? E pra me livrar dele eu vou jogar um salzinho nele, ó Vamos lá, cadê você? Aqui, joga mais Joga, não galera, óbvio que eu não vou jogar, vocês acham que eu sou maluco, é? Jogar sal num sapo inocente, olha aquilo que eu faço com esse sal Joga fora, ó Não vou jogar sal num sapo Um sapo indefeso, coitado E vocês que gostam de jogar sal nos sapos, por favor, parem com isso Faz muito mal pro sapo O sapo tem uma pele muito sensível Então nunca joga sal num sapo, que isso vai fazer muito mal pra eles Por exemplo, a pele dele vai acabar caindo por causa que ela é muito sensível Então, por favor, nunca jogue sal nos sapos ou abo sanitária Se você quer se livrar do sapo, se livrar desse danadinho aqui, que fica no seu jardim, nas suas plantas Pegue uma vassoura, uma pá, tire ele, coloque no canto que... Um lugar... Ah, muito... Um lugar bom pra ele, né? Ou você também pode pegar com uma mão Ou com a sacola mesmo, só pra... Tirar ele de lá, mas deixa o coitado viver Não joga sal na água sanitária, não Por favor, galera, por favor Na minha casa aqui, galera Aqui tem muito sapo Eu chamo aqui da casa dos sapos Só que eu nunca, né? Jogo sal ou água sanitária no sapo Eu tiro com uma pá, uma vassoura Ou pego até com a mão para tirar ele daqui Mas nunca jogo sal Porque os coitadinhos vão acabar morrendo Eles são... Tem uma pele muito sensível Nesse exato momento eu tô gravando o sapo cururu, né? E ele tá ali, debaixo do vaso da planta, relaxando Mas à noite ele sai dali e vai pro quintal Mas eu não vou jogar sal no ele Deixa o coitado viver Que se alguém jogasse sal no seu olho Ninguém ia gostar, né? Então deixa o coitado viver aí